Capricórnio Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Um grande plano está prestes a ser realizado, mas você vai ter que ter paciência para vencer. Você realmente precisa começar a cuidar mais do seu estilo de vida. Você não está dormindo o suficiente. Humor Você encontrará maneiras mais inteligentes de facilitar as coisas com as pessoas ao seu redor para encontrar a aceitação de seus projetos. Amor Este será um dia extremamente propício para novos encontros. Sua satisfação emocional será destaque e seu coração está batendo em um ritmo sintonizado com os seus desejos. Dinheiro Sua força será de analisar as coisas com profundidade. Você vai seguir suas ações e não vai deixar nada ao acaso. Trabalho Você vai ter mais influência sobre o seu ambiente de trabalho. Você vai ser mais calmo e mais eficaz. Tenha um bom dia Capricórnio. Até amanhã.